Estás bem? Eu estou ótima. É nesta posição? Sim. Não mexe? Sim, você está assim. Nem me mexe. Não mexe! Às cenas que encontramos na internet. E agora? O que é que se passa agora? Agora mostramos os vídeos que encontramos na internet. Ah, engraçadinho. Então vai, é melhor começares tu, porque eu não estou muito prática disto. Ok, ok. Bem, o primeiro vídeo de hoje chega-nos de um fã que nos vê na Índia. Na Índia? Eu amo, curtos e cuígoo. E eu hugo, Zouão. Ok. Eu hugo, Zouão. Diz lá uma coisa. Isto foi o que tu mandaste fazer na Índia. Ninguém vê-lo sem ser na Índia. Não. Como é que tu sabes? Mas bem, na verdade, isto foi um amigo meu que está lá e deve ter pago este gajo para dizer. Sim, ok, desculpem. Bom, o vídeo que se segue mostra que o inverno e os esportes aquáticos são perfeitamente compatíveis. Amém. Vamos lá. Sabes nadar, mariposa? Claramente, não tão bem como ele. Bem, ficamos à espera de um vídeo de natação sincronizada nesta mesma piscina. Ok, foi bom. Isto foi fixe. E agora? Já acabou? Achas que sim? Não, ainda há mais. Olha, vê lá o próximo. Ah, dá-lá. Ah, dá-lá. Ah, dá-lá. Ah, dá-lá. Ah, dá-lá. Ah, dá-lá. Cá está, um vídeo tão fantástico que ninguém se lembrou de nada de jeito para dizer sobre ele. É verdade. Vou-te explicar como é que funciona o mundo dos vídeos virais. Ok, bora lá. Bora lá, João. Vamos começar. O que é que se faz? O que é que se faz? Agarras numa atividade qualquer. Ok. Juntas a Senanet. Sim. Certo? E depois é esperar que aquilo se torne popular. Ok. Mais ou menos isto. Ok, ok. Acho que percebi a ideia. Bem, o próximo vídeo serve para mostrar que em tempo de crise já não basta o 1% a ter um carro que custa mais do dinheiro, mais de dinheiro do que alguns ganham num ano. É preciso levá-lo para o campo para fazer rally. É preciso levá-lo para o banco. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.